Esse papel é a escola, é o que ele quer estudar Sobe aí e não pede aula, pra não repor nem pagar A boca é sua sala, vai ficar sua lição O pose é o caderno, gatilha a caneta, a letra é a unição Mas se pede aí e não pede aula, pra não repor nem pagar A boca é sua sala, vai ficar sua lição O pose é o caderno, gatilha a caneta, a letra é a munição Mas o diretor é o patrão, o professor, o gerente Os alunos são soldados, estudam pelos contente O giz ou labir de força, os traçantes lá no céu E cortando a rabiscando, como se fosse num papel Na faculdade do clínio, não falta madeira pra ele estudar A matemática é todo dinheiro, ele terá que contar Ao lado de ciência, explica o foco, logo que chega pra aula de clínio Conta o que tem, é língua brasileira, pra fazer negócio Fala no dia, se paga ela está, o que ele quer estudar Não mata e não pede aula, pra não repor nem pagar Pra ficar sua lição O vizinho, o caberno, gatilha a caneta, a letra é a munição Cadê o chão? Tranquilidade é nós Tamo juntão Vila Aparecida Vila Nova Tamo junto pra representar São João Batista Liberdade vai vir É o poder É o poder É o poder Esse poder tá pesado Esse bonde é bolote É É Ligando o papo Presta atenção no papo que eu vou mandar Porque é o seguinte, o futuro da favela é as crianças Tá ligado? E as crianças da comunidade tem que representar Estudando, tá ligado? E procurando a oportunidade melhor pra vida Trabalhando, tá ligado? Pra conquistar Então bagulho é o seguinte Pra atrasar o nosso lado, ter o moção Pra fortalecer o TNQ Vai te ligar no meu papo Quanto que eu vou te dizer Tamo junto e lá da lado Pra poder fortalecer Se liga no que eu te digo Se liga no que eu te falo É Vila Aparecida um bonde Um picar de arco O bonde tá bolado Sem euros é nóis que tá Então o chão já aprovou No estilo Magda O DJ está tocando E o bonde é chapaquês Tá novinha que é caô Nosso bonde tá presente Se liga no que eu te digo O papo ele é reto O teto é o teto O teto é o teto Se liga no meu papo O papo ele é reto O cerco é o teto O cerco é o teto Atividade a vera Se liga seu mano pra assistir atenção Sou eu o bom em si Tipo a detenção Conte a favela do isso Conte o bom te lembrou Sou da Vila Aparecida Eu sou lá do São João Nosso bonde é chapaquês E eu represento a vera Jovem! O dedo pro alto Esse é o bonde da favela Vai vai deixar passar Vai vai deixar passar É o iji É o solzão O neblom é nós que tá Vai vai deixar passar Vai vai deixar passar É a favela do índio, é o bote do lagoá O lago é boladão, nosso bonde é chapa quente Ai de quem tenta com nós, aqui a chapa é quente Sem neurose eu vou dizer, pra fortalecer a vera Os relíquias são bolados, só os criados a favela O chulapa tá presente, MC que fortaleceu O prédio aqui chegou, esse é pra fazer o meu Se ligaram que eu te digo, essa é a representação Quem é da favela, quem ama o bairro de favela? Vai, vai, vai levanta a mão 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 Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga O papel é reto, bate o palo por favor pra favela A gente com a comunidade não aderece, sabe por quê? Porque é muitos anos de luta É muitos anos de batalha MC Fred, fala que é nóis, neguinho Tamo junto, pra fortalecer O bode não é parecida É tudo ótimo, porra O dedo pua, o dedo pua, o dedo pua O dedo pua, o dedo pua, o dedo pua O dedo pua, o S.O. A gente vem o 4, mano, Bete, atenção Chega aí, MC Brame Oi, foi gostigal, mas ganha, mano Vou falar pra tu Abraço pro São João Pão dos pobres, seu azul Se você não acredita Se liga na visão O bode é forte, mentir E os amigos é sensação Se liga, tu vai pro reto Olha, eu vou falar pra tu Quem é da Galoucura e também da Mata Azul Olha, eu vou te dar uma ideia Se tentar levar na duca Abraço, MC Fardal O gig, meu mano, Lucas O bagulho é doido Se tentar, a gente derruba O bagulho é sério Se tentar levar na duca Olha só O primeiro bagulho, mano Se já é, já foi Fonte da parecida Contigo, batalho Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Vai, 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 vai Se liga no meu papo Escuta o palpite Presente da vida Aparecida Sou meu MCF Escuta que eu vou te falar Escuta que eu vou te falar É a vila parecida Porta o dedo pro ar Oi, o meu bode tá passando Com os picos destravados Cortando peça de ouro E várias notas de pau Enquanto é dezembro, vá Outra teca até de manhã Dona Norte É o quê? É terra de Talibã Vários guerreiros sinistros Que não falham na missão E pode mudar, mano Tô aqui à disposição Hoje tem baile na vila Vou dizer como é que é Eu tô pesadão Nunca lancei o ego dos pés E eu já passei o rádio E os meus parceiros nem eu Porque se o Zé me brota Vamos fazer eles passar mal Vem me deu sentido Se tentar não se explode Quem é? Quem não é? Não se move Quem é? É Quem não é? Não se move Zona Norte é o mundo mané Party Punk é o mundo mané Vila parecida É o mundo É o mundo É o mundo Geraldo fica boa Porque eu tenho grana E vivo no luxo Semana passada Semana passada Eu tenho um meriva e um citron É brindado Tem festa na mansão E os manos tão felizes Vou convidar meus manos Vou convidar Zé Tri O DJ solta a batida E um tambor tão pesado Vem acompanhando Também vem envenenado As mulheres ficam loucas Vai descendo até o chão Meu bolso Cheio de grana E eu sou o patrão Cascudo Pois são a valia Equipe longa vida Com certeza é a nossa que tá Sem fechar com a equipe longa vida Toto o dedo em boa Toto o dedo em boa Cascudo Pá Oi, oi Oi, buga O bagulho é doido Porra, o mundo se refide Se tu não tá ligado Eu sou o MC Felipe O papo aqui é reto Caralho, não se timida A equipe Que esculache É a equipe longa vida Bota, bota, bota Bota pra cantar Caralho Bota pra cantar Vai Bota pra cantar Bota pra cantar Bota pra cantar É a longa vida É a longa vida Tá ligado? Essa é inédita É nova É mais ou menos assim ó Nosso live é marular Curtir e gastar dinheiro Porque o nosso pod é poda Nós tem bola Nós tem ouro Odiado de novinha Odiado de mulher Nós naquela condição De fazer o que ela quer Porque a nossa vida é rica Outro mundo é milionário Vai chupando o meu coutre Olha só, tá desgavado Se quiser colar no ponte Pode vir na humildade Esqueci a simpatia E também a canta já adora Minha vida é essa Passar e viver no luxo Porque eu O povo Já batalhei Fui pro luxo Por isso eu vivo na humildade Ajudando os coerinha Fazer com o que eu posso Pra que a sua entrada briga Vivo assim Cheio de luxo e de grana Fechado com a novinha Então posso cheio de grana Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É nois, rapaziada Quando é cego eu só lamento Eu vim da favela do índio Pra dizer que sua biba tá sem vento Tá ligado é nois que tá Eu vim pra representar Os amigos que é renica Parceiro é nois que tá Onde dá MVA É o bonde da Vila Nova A vila parecida E o Leblanc Canto sem coisa, meu filho Valeu fumaça, lutador Mas que tá nessa parada Mano preto que é relíquia Esse cara não invasa Mano d'alto tá ligado É meu piloto de fuga O Alisson boladrão Te leva na garupa Vim ligar no pato reto Reguinho vou te falar É a favela do índio Eu vim pra representar Valeu cacá Valeu cacá Valeu cacá Valeu cacá Valeu régila É nois Valeu Daniel neguete Tá ligado MC aqui é MC aqui é MC aqui Valerinha Romário é nois Liberdade pro Toquinho E pra todos os amigos que se encontram na prisão Pro Gordão, pro Madruga O Tatu Tá ligado? O Márcio O DJ O DJ O DJ É nois É nois É nois Se liga na norma DJ vem no ritmo Segura Segura Ai que dor no meu peito Que aperto no coração Tcha Tchac 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 Liberdade, liberdade, peço em liberdade já Com o juiz libero o réu, passo ao cara pra cá Ai que dor no meu peito, que é perdo no coração Que saudade dos amigos que se encontram na prisão Ai que dor no meu peito, que é perdo no coração Que saudade dos amigos que se encontram na prisão Liberdade pro caprão, liberdade pro carô Liberdade pros amigos, qualquer dia eu te vou Nós que tá nessa parada, sempre vou representar Foda a favela do índio, tá ligado, é nós que tá Neguinho, é nós que tá, neguinho, é nós que tá É a vila parecida, onde tá MVA Neguinho, é nós que tá, neguinho, é nós que tá Valeu, mano, dá pra cá Cilindra, esse cara vai me apresentar É nós, tudo junto Valeu, rapaziada Valeu 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 Valeu, fumaça, calotura Tá ligado na parada, sem leirãoza e sem calor Nos fora do presente e fortaleceu Namoramos a senhora 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 Namoramos a senhora